Bom, a usina nuclear de Chernobyl teve aumento nos níveis de radiação, segundo o próprio governo ucraniano. Isso foi detectado por sistemas automatizados, mas o nível exato não foi informado. Porque, segundo as autoridades ucranianas, os funcionários dessa usina foram retirados. Esse local permanece sob o poder dos russos. A embaixadora ucraniana nos Estados Unidos afirmou que há 92 funcionários ali mantidos como reféns. Por causa disso, eles não teriam aí como seguir esse protocolo de segurança da usina. Já um porta-voz do exército russo assegurou que não existem motivos, então, para preocupação. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que a notícia é hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.